É isso aí pessoal, domingo 10 de fevereiro de 2019, estou aqui em Santos, exatamente, começando aí uma nova série chamada Bike Vlog pelas ruas de Santos, ou seja, Bike Vlog na ciclovia, da praia, do canal 4, a gente já fez vários né, o que tal a gente de repente está aí andando pelas ruas de Santos, esta aqui é a rua Oswaldo Cruz, era o antigo caminho velho da Barra, ou seja, uma espécie de trilha indígena que os índios usavam para vir lá da Vila de Santos até a Barra, que é como a gente hoje chama praia né, porque eles chamavam de Barra, então se você pegar o mapa de Santos, vai ver que Oswaldo Cruz e a Luz de Camões, elas fossem uma continuação uma da outra, porque eram essas ruas, vamos dizer assim, abertas, baseadas neste caminho da Barra, que depois ficou o velho caminho da Barra, porque depois surgiu a Avenida Conselheiro Nebias, já em meados dos anos do século 19, mas até então era o caminho da Barra, e virou a rua Oswaldo Cruz, em homenagem claro ao sanitarista né, doutor Oswaldo Cruz. Aqui é uma rua ao mesmo tempo bastante residencial e também tem muitos comércios, especialmente aqui, este aqui, que é o chamado Supercentro do Boqueirão, Supercentro Comercial do Boqueirão. Ele é considerado o mais antigo, ou talvez um dos mais antigos centros comerciais do Brasil, porque foi inaugurado em 1965, né, quando surgiu essa ideia dos shoppings, né, mas ele tem uma característica bem interessante, porque é um shopping térreo, né, é um Supercentro, um centro comercial, como existem vários no Brasil, né, é muita área que aproveita a iluminação natural, hoje é domingo, claro que está fechado. Aqui no passado, antes de haver o Supercentro, era um terreno onde ficavam estacionados os ônibus do Expresso Brasileiro, companhia de ônibus, que inclusive, o Expresso Brasileiro, ele chegou a ter ônibus municipais na cidade, ônibus importados da General Motors, e eram super confortáveis, né, então na década aí de 1940, começaram a circular esses ônibus importados, e o sucesso foi tão grande, o conforto, em comparado com os bondes, que a companhia, na época, que cuidava dos bondes, que era City of Santos Improvement Company, ela se desanimou com os bondes, e em 1951, resolveu entregar aí, a City entregou para o município os bondes, então a City, companhia a City, como as pessoas falavam popularmente, deixou de operar os bondes em 1951, sendo que em 1952, começou aí, entrou o SMTC no lugar, né, então é uma quadra, né, é um pedaço de uma quadra, vamos dizer assim, um quarteirão quase, e é bem legal o Supercentro do Boqueirão, é um super, esse centro comercial, ele é mais despojado, não tem aquele luxo dos shoppings e tudo mais, né, então, tá aí, a respeito da história do Expresso Brasileiro como empresa municipal, em 1955, o dono resolveu, desistiu, de ter a companhia, de ter as linhas urbanas de ônibus em Santos, e em 1955, ele devolveu os ônibus para, quer dizer, as linhas, né, as concessões para a municipalidade, mas foi aí, então aqui era a garagem do Expresso Brasileiro, depois, claro, era um terreno, né, não era nada, talvez algum galpão, depois foi construído aí o Supercentro do Boqueirão, no finalzinho da década de 1960. Agora, aqui, vocês já podem perceber que eu estou aqui, os prédios do complexo da Unisanta, Universidade Santa Cecília, e também do Colégio Santa Cecília. É uma entidade que, educacional, uma das mais importantes do Brasil, né, olha só quantos, tem vários prédios, né, e tem laboratórios, aqui dentro tem uma quadra esportiva, fechado, no ginásio, tem piscina olímpica, que forma atletas, olha o Bike Santos aqui, que forma atletas aí da natação. O Santa Cecília, ele começou com apenas uma pequena escola que foi adquirida, o Colégio Santa Cecília, que na verdade ele era o primário, né, era um colégio primário Santa Cecília, que fica ali na rua Oswaldo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, foi adquirido pela família Teixeira, e depois foi crescendo, crescendo, até girar o ginásio, depois colégio, a faculdade, e enfim, depois as faculdades Santa Cecília se uniram ao Centro de Estudos Bandeirantes, seu BAN, e criaram a UNICEB, Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. Depois eles se desmembraram e ficou a Universidade Santa Cecília e a Universidade AUNIMES, como a gente conhece hoje, né. Aqui temos a entrada do Hospital Guilherme Álvaro, um dos hospitais referências, né, no estado de São Paulo, ele foi um dos primeiros, antes de haver todo esse complexo, é um terreno bem grande, antes de haver esse complexo todo aqui, ele tinha o Hospital do Isolamento, quando o Santos sofreu com o surto de febre amarela, que quase dizimou a cidade, toda metade da população, então é um grande terreno, é um hospital hoje estadual, e é uma referência aí no tratamento de várias doenças no Brasil, né, então vem pessoas de todo o litoral paulista, a gente vê ali na outra entrada que tem no Canal 4, pessoas de todo o litoral, né, do Vale do Ribeira também, que vem aqui se consultar, tem clínicas e também tem a internação. Aqui temos a Uniluz, a Faculdade de Medicina da Fundação Lusíada, né, Uniluz também é a Universidade Lusíada, uma das outras universidades da cidade de Santos, tem o campus aqui, onde tem a medicina, bastante disputada, tem um outro campus lá no Macuco. Notem que aqui, olha, o bairro, bastante residencial, né, até vocês reparem que não tem muitos prédios altos aqui construídos, ainda permanece um bairro bem característico, residencial. A rua Doutor Oswaldo Cruz, bairro do Boquerão, em Santos. Este aqui é um bike vlog, neste dia 10 de fevereiro de 2019, pelas ruas de Santos. Um projeto aí que eu vou implementar, porque eu acho bacana, né, porque as pessoas também valorizarem, conhecerem, né, Santos por dentro. E há muita história, né, lógico que eu não sou detentor da história toda de Santos, né, eu conheço uma parte, alguma coisa mais relevante eu faço uma pesquisa também para levar para vocês, né. Então, é isso. Olha, eu queria agradecer a você que sempre comenta, sugere. Hoje em dia o YouTube, ele tem muitas estatísticas, então a gente sabe como a pessoa, os vídeos mais vistos, quais são as tags mais procuradas. O bike vlog é uma das tags mais procuradas, aliás, é a mais procurada, né, teve um dos vídeos, assim, teve mais de 10 mil visualizações, um vídeo só. Então, eu sei que as pessoas gostam pela, justamente pelo dinamismo, né, de você estar aqui na bicicleta, andando e vendo as ruas. A gente agora aqui vai cruzar com a Avenida Afonso Pena, que nada mais é que a continuação, vamos dizer assim, da Avenida Marechal Francisco Glicério. Então, aqui, vocês já fiz vários vídeos, vocês que acompanham o canal, vocês sabem que aqui é o cruzamento também com o VLT da Baixada Santista, que atualmente liga Santos e São Vicente, a linha 1, que aproveitou aí a malha ferroviária, que já existente, da antiga Fepasa, da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, também antiga Southern São Paulo Railway. Então, olha aqui, eu acho que no futuro, eu espero, o VLT poderia cruzar aqui e seguir em frente na Avenida Afonso Pena, né, e ali pra lá, é a, pra lá mais adiante a Avenida General Francisco Glicério. Aqui, são os trilhos do VLT, que passam. Hoje é domingo, né, a frequência é menor, mas tá vindo um lá. E aí, vamos continuar. Agora aqui, eu entrei na rua Campos Melo. Eu já fiz um vídeo aqui na rua Campos Melo, de bike, lembram? Eu acho que foi até nesse trechinho aqui. E um vídeo na rua, mostrando algumas coisas, então se vocês pesquisarem aí o Bike Vlog, vocês vão ver o Bike Vlog na Avenida Afonso Pena. Eu só vou passar a entrar agora ali, numa das ruas, uma das avenidas principais de Santos, que é a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. E tem uns aspectos marcantes aqui na Baixada Santista, aqui na cidade de Santos. Olha, aqui, a rua Campos Melo é uma rua que corre paralela à Avenida Conselheiro Neves, no bairro aqui, a partir da Afonso Pena. Inclusive, é o projeto da instalação do VLT, da linha 2 do VLT passando exatamente onde eu estou aqui. Essa linha 2 do VLT de Santos, em Santos, ele vai seguir até o Valongo. Então, a ida será por aqui, pelo menos é o que está projetado, e a volta será justamente na rua da Constituição e Luiz de Camões. E seguirá para se encontrar com a outra linha, linha 1 do VLT. Então, é um projeto aí da que está em fase de planejamento, mas de repente serão, desta vez, nessa segunda linha, o VLT já não vai mais aproveitar o antigo espaço da linha ferra, e sim, ele vai passar pelas ruas, andar pelas ruas da cidade. Então, junto com os carros, coisa que hoje não acontece. Praticamente, o VLT, ele está ali numa via segregada, né? Uma pista exclusivamente construída para ele. Bom, aqui é a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, como eu falei para vocês. No passado, existia um grande e largo canteiro central, na década de 1950, e na década de 60, ele foi retirado. E esse canteiro central, inclusive, existiam árvores, árvores grandes. Olha, ali, essa casa que nós estamos vendo ali, azul, na tela que eu estou olhando para ela, justamente é onde começou o Santa Cecília. Foi aí com a aquisição pela família Teixeira, do primário, do colégio primário, da escola primária Santa Cecília, que era justamente nessa casa azul. Então, essa casa, inclusive, é da família. Eles hoje conservam como uma espécie de memorial. e é que começou aí o Santa Cecília. Aqui temos o asilo São Vicente de Paulo. Existem pessoas, pessoas de idade, internadas, moram aqui. É totalmente beneficente, ou seja, as pessoas não podem pagar. Tem uma capela, igreja, né? São Vicente de Paulo. E os idosos ficam aqui. E existe, inclusive, além dos idosos que ficam aqui, que não têm condições de pagar uma casa de repouso, ou que não têm mais família. Inclusive, o São Vicente de Paulo é uma casa que acolhe bastante doações, de fraldas, né? Também tem a parte de móveis usados. Inclusive, tem uma parte que são apartamentos para as pessoas que podem pagar e querem viver ali. Já é uma outra ala das pessoas que pagam, mas também que ajudam. É uma casa bem tradicional. Olha, aqui, então, é a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. A gente está cruzando aqui com a rua Manoel Tourinho. Onde há uma concessionária já há muitos anos de veículos, né? Enfim, pelas ruas de Santos, o bairro do Macuco, a Avenida Conselheiro Nebias. Aqui também passavam linhas de bondes. O bonde 5, o bonde 25, o bonde 15. Passaram em trechos aqui da Avenida. Depois foram substituídos pelo trollibus da linha 8. E ainda hoje existe o ônibus 8. Não existe mais o trollibus 8, né? Foi substituído por ônibus a diesel, mas continua aí existindo o ônibus 8. Né? É isso aí. É isso aí, minha gente. Um pouquinho de Santos pelas ruas do bairro. E aqui, um antigo armazém, né? Do porto, ligado ao porto. Que foi aí, que hoje em dia está esperando aí o que vai ser feito. Provavelmente é particular. Então está aguardando aí uma obra. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.